E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Gente, ó, hoje Olha o meu almoço que vai ser, gente, ó Vou mostrar pra vocês aqui, tá quente ainda Vou pegar aqui pelo cabo, tá vendo? Moqueca De camarão Com ovos, tá vendo? Moqueca de camarão e ovos Junto aí, ó, e tem também aqui Uma postazinha de peixe E aqui tem, ó É, um pouco de De quiabada A mosca tá doida por causa do cheiro do peixe Da moqueca Aqui tem arroz branco aí, saladinha Suco de cajá Seria melhor um refrigerante, né? Mas se tem suco, vai ser suco mesmo Família, ó, receita, ó Sabe de quem? Dizinha Baiana Essa receita aqui completa tá lá no canal dela Já corre lá, tá certo? E assiste o vídeo aí que tá muito top Ela mandou pra mim aqui, ó E aí eu vou tá agora me deliciando aqui Com essa moqueca de camarão e ovos Uma delícia, família, deve tá muito bom Então, comida boa é aquela que você tem em casa Agradeça a Deus todos os dias Pelo alimento que ele tem na sua casa, tá certo? Vocês são servidos? Vamos encher o bucho A mosca tá doida aqui, família Doidinha a mosca Tá colocando aqui agora Tá colocando aqui, família, ó Vou pegar aqui, ó Ó, família, o camarão, ó Camarão, tá vendo, ó Camarãozinho, ó Família, ó Camarão Tá colocando aqui agora Com ovos, ó Também, tá vendo, ó Menta de cheiro, ó, família Hum Gosto muito, viu Família, é a primeira vez que eu como assim Desse jeito Com ovos Eu nunca comi assim, não É a primeira vez É a moqueca de camarão com ovos Assim, é a primeira vez Que eu como Família Deve tá muito bom, família Muito bom mesmo Colocar um pouco do caldo aqui em cima do arroz Ó E ainda tem aqui um pouquinho de peixe também, ó Colocar aqui, ó É, família, o negócio tá bom, viu Vou tampar porque a mosca tá doidinha aqui Hum Me dando água na boca já Então vamos lá, né Vamos almoçar Que eu tô Cheio de fome aí É, família, camarão, ó Delícia Hum 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 Confesso pra vocês Tá muito bom Muito bom mesmo, família, viu Primeira vez que eu experimento desse jeito aqui, ó Muito gostoso Impressionante, né, família Que mistura Ovos com Hum 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 Essa receita aí Deliciosa Nem quis botar feijão, família Que nem Eu acho que nem combina, né Feijão com essa comida aqui Não combina, não Eu preferi botar só um arrozinho Hum Hum Delícia Hum Hum Corre lá, família Já vai assistir o vídeo É lá, aprender E essa receita aqui E essa receita aqui tá muito top aí Quem não sabe, ó Vai lá no canal de Zinha Baiana Aprender pra poder fazer na sua casa Pra poder vocês comerem pela primeira vez que nunca comeu Hum Hum Que delícia Muito bom Hum Hum Minha de cheiro, ó Essa não arde Hum Hum Bom, hein, família E um pouco do peixe, ó Também, ó Hum Um peixe misturado com Camarão e ovos Deu um sabor muito especial, família Ficou mais gostoso Hum Delícia, não Bom mesmo Lília Minha Baiana tá arrebentando aí no canal, aí Com as receitas dela Hum Deve estar todo mundo aí com água na boca, né Imagino que deve estar Olha o camarão, família Vou mostrar bem de perto pra vocês, ó Olha pra aí Que delícia, ó E é camarão grande, né Não é pequeno não, família Olha o tamanho Hum Hum Tô doido pra gravar comendo sabe o quê Comendo lagosta Mas Lagosta é um absurdo Muito absurdo mesmo Mas eu vou conseguir gravar pra vocês aí Comendo lagosta O bicho é gostoso, é lagosta, viu Já comi, família Já comi, família Delícia Um Tô doido, gente Tô doido pra gravar com o bicho Hum Tô doido pra gravar com o bicho E aí E aí Tô doido pra gravar com o bicho Um alívio Hum O que combina mais É um refrigerante, entendeu? Não combina mais, mas Já tomei refrigerante no vídeo de ontem, não quero tomar hoje de novo E família todo dia Não fica bom não, legal não Desouviram a zoada aí? Os gatos brigando, desmantelhado Em pleno dia, de dia tamanho, família Eles brigando O solzão bonito Como aqui é clima tropical Tá vendo essa imagem bonita aí? É o sol, viu? Sol de 4 horas da tarde Pense no sol bonito, o céu todo azulzinho Parecendo o verão Bom de morar De morar Na Bahia, principalmente Aqui em Ilhéus é isso, família Clima tropical Onde estava caindo a água Hoje já está Solzão lindo Muito bom Família, eu vou comer mais um pouquinho Porque está muito gostoso Essa moqueca de camarão Olha, família Que delícia Vou mostrar para vocês aqui Com ovos Olha para aí, família Olha para aí Que coisa linda Só mais um pouquinho Aqui Família, viu? Bom demais, família Minha cabra aqui Tem umas horas Minha cabra Minha cabra mesmo Família Tem umas horas aqui Aqui é o ovo Ovo também Ovo cozido Junto na Conqueca Delícia, família Que delícia Eu nem quis botar Salada Porque eu acho Que nem combina muito Viu, família Vou botar aqui Mas eu não Acho que não cai muito bem não E realmente não cai não Não sei nem por que Que eu peguei salada Uma comidinha dessa aqui A gente come puro Só arroz e ela mesmo Não precisa de nada mais Como eu gosto de misturar tudo Não precisa de nada mais Vou botar salada mais não Não gostei O salada eu acho Que não ficou legal Bom é assim, família Só ele Só a muqueca de camarão Com ovos E o arroz Pronto Mas nada mais Está ótimo demais Muito bom Muito bom Hum A amigna está bom O rapaz Chocou pelo tantinho salgado Não tem mais Graças a Deus Vendeu tudo cedo Cedo não Mas vendeu tudo É família Comida deliciosa E pena que vocês não podem sentir o cheiro daí Nem o gosto Se não Hoje não é uma coisa para vocês Delícia mesmo Muito bom Ó A muqueca Está vendo Muqueca de camarão E ovos Hum Delícia Família Estou super satisfeito Esse foi o vídeo aí Se já gostou Deixa muito like Inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo nosso aqui Todos os dias tem vídeo Tem dia que eu não posto Devido a correria O cansaço Né Vocês me conhecem Estava em minha luta E como é o meu trabalho Ainda não vivo aqui do Youtube O meu sonho Um dia é viver Somente daqui do Youtube Ainda não vivo ainda Então eu tenho que trabalhar Né família Trabalhar Então é isso aí Deixa muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha meu vídeo aí Tá bom Quero mandar um abraço Para todos vocês aí Novos inscritos que chegaram Que vieram através de Tio Júlio Tio Júlio Meu irmão Obrigado cara Para essa força Vieram três inscritos aí Através de você Fico muito feliz Tá bom Se cada um de vocês aí Família Compartilhar meu vídeo Vai vir escrito Igual o Lizlin Tem trazido aí E também Júlio também Um beijão Para todos vocês Fiquem todos com Deus Tchau tchau família Tchau 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 t